Porque a gente fica triste, né, pô? Eu vou investir mil reais, aí só vou ganhar 150. É. Só que se você investir mil todo mês, ou se você investir o máximo que você puder, vai chegar uma hora que você vai ter lá sem pau. Essa é a chave, sabe? Você entender que se você mudar teu psicológico, tua vida financeira vai mudar, mesmo que teu salário continue o mesmo. A generosidade, ela luta contra a ganância e vice-versa, né? E a ganância é um negócio que é forte. Sim. Por isso que Jesus pega tão pesado com o dinheiro. Não que seja errado ser rico. A educação financeira, quando a gente fala sobre isso, a pessoa já pensa num cara que manja de investimento, num cara que tem formação em economia, num cara que manja daquelas siglas e coisas em inglês, chata pra caramba. Sim. E educação financeira, na verdade, tem muito a ver com a sua mentalidade, o seu controle emocional, sabe? Então, eu costumo dizer, né, que se você estuda pra caramba, lê livro pra caramba, sabe tudo de investimento, mas se você é uma pessoa que vê um tênis na vitrine de um shopping e compra desesperadamente, você não tem educação financeira. Talvez você tenha uma inteligência teórica, mas na prática o dinheiro te ganha fácil, né? Tipo, você compra qualquer besteira. E aí, nesse livro, A Psicologia Financeira, ele fala como não dá pra você mudar de vida e crescer e ter dinheiro e montar seu patrimônio se você não tem uma mentalidade preparada. O Segredosamente Milionária também fala muito sobre... Esses três que eu falei falam muito sobre isso. Sobre você saber controlar seus impulsos, sobre você não ser ansioso demais, sobre você não ser uma pessoa impulsiva, sobre você não... Não sei se você lembra, mano, antigamente tinha aquele 011, 14, 06 na televisão que fazia vários anúncios de produtos totalmente inúteis. Sim. Não, eu ia falar um outro aqui, mas eu não vou falar porque existe. Tipo, TarkPix, TarkPix. É, eu ia falar isso, mas você já falou. É tipo isso, é. Não, porque esse daí é o exemplo que todo mundo usa de tanto que eles investiram em publicidade. Era bem nessa pegada. Sim. Então, isso é educação financeira. É você não ser levado por uma propaganda idiota de um bagulho que você não precisa, caramba. Sim. Sabe, tipo, travesseiro ultra contour pillow com não sei o que lá. Ou então, facas Guinso que dura mais de 50 anos e não precisa ser afiada. Sabe, aí você paga 500 paus numa faca, velho. Tá ligou? Tipo, então, isso tem muito a ver com educação financeira. Esse controle emocional. E, cara, você pega o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele não fala absolutamente nada de termos técnicos, de bolsa de valores, de Nasdaq, de CDI, nada. E o livro pode transformar a tua vida, porque ele trabalha aqui, ó. Você ser mais inteligente com o seu dinheiro. Tanto que tem muita gente que ganha pra caramba e vive uma vida mais lascada do que quem ganha menos, mas tem uma vida melhor. Isso aí, mano, de lei, cara. Toda hora eu recebo mensagem assim. Tipo, assim, você é pobre? Tenha coisa de pobre, né? Hoje em dia é treta, né? Na minha época de infância, mano, ficava muito claro as coisas que um rico tinha e as coisas que um pobre tinha. Hoje em dia, os pobres e os ricos têm as mesmas coisas, né? Então, os pobres e os ricos têm Nike Air Jordan, os pobres e os ricos têm carro importado, os pobres e ricos, sabe... Tem coisas, às vezes, que o pobre tem que o rico não tem. Que o rico acha caro. Não, eu não pago isso, não, o rico fala, né? É, o rico acha caro. E isso é um absurdo, né? Então, essa é a chave, sabe? Você entender que se você mudar teu psicológico, tua vida financeira vai mudar, mesmo que teu salário continue o mesmo. Claro que tem exceções. Tem gente que, se o cara ganha um salário mínimo e tem três filhos, cara, o cara vai ter que ralar muito pra conseguir mudar de vida, porque ele já tá no limite ali, né? Só a compra do supermercado já é quase o salário dele inteiro. É, sim. Mas tem gente que é simplesmente sem noção. A vida toda, eu tive um salário líquido menor do que três mil reais. Aos 33 anos, eu já tinha um carro quitado e tinha cem mil reais na poupança. Tem também, mano, que a nossa cultura aqui, ela valoriza demais a ostentação, né? Que pra mim é uma das coisas mais imbecis que existe. Tipo, tem um vídeo lá no meu canal que eu falo. O pobre ostentação é o tipo de pobre mais babaca que existe. Que é a pessoa que quer comprar coisa pra impressionar os outros. E ele tá todo cagado. A conta tá toda ferrada, né? Então você vai ver, sei lá, vai. Não vou generalizar, mas a primeira coisa que me vem na cabeça é um clipe de funk. É o moleque lá com uma corrente de ouro, um relógio de dois mil reais e pegando a mulherada. Aí é a realidade. É o cara que tem essas coisas idiotas que realmente pega a mulherada. Aí na cabeça da pessoa, é isso que eu quero pra minha vida. O cara que tem iPhone é o cara que vai ter mais amigo. É o cara que é bem na roda lá dos caras. É o cara que pega mais mulher. É o cara mais pop da turma. O mais imbecil é o mais pop. Entende? Tipo, e essa é a minha opinião. Tá deixando bem claro. E pra inverter isso na cabeça do jovem não é tão fácil. Sim, é. Porque tudo conspira contra ele, né? Contra ele, ele tem uma vida boa. Enquanto você tentar viver uma vida de rico enquanto você, na verdade, é pobre, você vai morrer pobre, né? Você vai ter aquele prazerzinho falso, aquela ilusão de que, nossa, eu tenho grana. Mas é só olhar pro saldo do banco. É só abrir o Bradescão lá que você vai ver que é só ilusão, né? Então eu costumo falar, né? Que a pessoa rica não é a pessoa que tem um celular de cinco pau, não é a pessoa que tem um Nike Air Jordan do não sei quanto. É a pessoa que não deve nada pra ninguém e tem dinheiro sobrando no banco. No banco. Sim, sim. No banco, né? Então, se você tiver isso, aí você pode gastar como você quer. O problema é que a pessoa quer gastar pra caramba estando devendo pra meio mundo, estando com o score totalmente zoado lá no Serasa, devendo, com o limite estourado e não tem um real no banco. Aí tá invertida a coisa, né? E enquanto você não... Você vai ter que abrir mão de alguns prazeres. Só que aí a pessoa pensa assim, poxa, eu vou ficar a vida toda, meu, abrindo mão de... Não, não é a vida toda. É só até você sair desse buraco aí conseguir ter uma vida equilibrada financeira. Aí você começa a curtir, né? A gente chama isso de minimalismo. Minimalismo é o quê? Você viver com o mínimo possível, o mais simples possível, até você ter condição de sair do minimalismo, né? Então, tipo, abrir mão de uma coisa ou outra, você ter uma planilha financeira pra você ver onde é que você tá gastando e o que você pode cortar pra você começar a sobrar mais dinheiro, começar a investir um pouco. Em questão de um, dois anos, você já vai mudar a tua vida. Aí lá na frente, você pode começar a curtir mais. O minimalismo, não um status de vida até morrer. É até você sair do buraco. Aí depois que você sai, você começa a viver uma vida melhor, né? Sempre vai ter esse sacrifício. Não tem como, sabe? Ah, eu quero mudar de vida. Sem fazer nada? Ah, eu quero mudar de vida. Vivendo a vida que você sempre viveu, você tá com 40 anos e tá lascado até hoje, se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai continuar colhendo a mesma coisa. Muitas pessoas não tiveram nenhuma referência de educação financeira. A gente não aprende porca nenhuma sobre isso na escola. A gente, muitas vezes, no nosso contexto, não tem noção nenhuma. Em casa, talvez o pai e a mãe do cara foi sem noção a vida toda. O cara mora numa favela onde os caras valorizam a ostentação e esse tipo de coisa, de balada, de bebê, coisa cara, de ter copo da Stanley e tal. Não tem nem como eu chamar um cara desse de burro, porque, na verdade, ele não teve opção. Ele cresceu nesse sistema, nesse meio, né? Então, o que eu tento é mudar a chave e falar, peraí, mano, olha, não tá rolando, não tá dando certo. Você tem que ter um status bom pra ser aceito, né? Isso é muito zoado, né, cara? Tipo, e aí, se você se torna o cara que vai mudar a mentalidade, você vai ser ofendido de muquirana, de mão de vaca, de pão duro. Quando, na verdade, esse cara é o que tá sendo inteligente e os outros tão sendo burros. Isso. Então, tipo assim, digamos que aqui tem uma par de amigo e todos eles gastam pra caramba, vão em balada todo sábado, vai viajar pra Ubatuba, pega o carro e faz várias coisas. Se um cara fala, não, vou dar uma maneirada porque eu tô querendo mudar de vida, nossa, como você é trouxa, nossa, vacilão, vamos na balada, mano, a vida é pra se curtir, você vai deixar o quê? Dinheiro no caixão? Aí vem esse monte de frase idiota, né? De gente que vai se ferrar pelo resto da vida. Esse cara aqui vai mudar. E é bem provável que depois esses mesmos caras aqui que tão chamando ele de muquirana, vão chamar ele de playboy, né? Na hora que você tá se esforçando e sacrificando coisas pra mudar de vida, vão te ofender. Quando você mudar de vida, ah, boyzinho, ah, você mudou de vida e tal, não sei o que lá, você deu sorte, você tem isso, tem aqui. Não, na verdade, eu abri mão de algumas coisas, alguns prazeres, pra mudar de vida. Então, é não dar ouvido. É seguir em frente, você ter um propósito, você saber onde você quer chegar e saber que na nossa cultura, se você souber uma pessoa, se você for uma pessoa que sabe onde quer chegar e se sacrificar e abrir mão de prazeres, você vai ser ofendido. Você vai, cara, quantas vezes me chamam, até hoje, me chamam de muquirana, sabe? Tipo, você tem um canal de um milhão de inscritos e ainda pega trem. Tipo, e o Kiko, velho, ninguém lava minhas cuecas, sabe, mano? Pra que que as pessoas se importam tanto com a opinião dos outros, sabe? Mano, eu faço o que eu quiser, velho, se eu não quiser gastar, eu não gasto, mas eu sei onde eu quero chegar. O erro é você só pensar no hoje. Não, eu tô ganhando melhor hoje, então eu vou gastar hoje. Não, eu tô ganhando melhor, eu vou juntar e quando eu tiver com uma vida boa, quando eu ver que, nossa, meus investimentos já dá pra eu viver pelo resto da vida só com a grana do meu investimento, aí eu vou pegar a minha grana e gastar no que eu quiser. Mas hoje, eu tô pensando no meu amanhã. Isso. É tipo assim, se o cara ganha três pau, ele gasta três pau. Ele é promovido e ganha quatro, começa a gastar quatro e continua não investindo, não montando patrimônio, não tendo nada, né? Então esse é um grande erro, né? Aí a pessoa chega e fala, ué, mas eu tô ganhando mais, não vou curtir? Calma, criatura, hoje você acabou de ganhar o salário, já quer aumentar o teu nível? Monta aí, quinta suas dívidas, monta a reserva de emergência, investe uma grana, aí daqui a um ano, dois anos, você começa a curtir mais a vida. Exato. Mas o cara é desesperado, né? A pessoa já sobe o nível, já quer começar a gastar mais porque eu ganhei aumento. Exato. Agora eu vou ter tudo do bom e do melhor. Não, não é a hora ainda, né? Eu não tenho expectativa nenhuma de que eu vou me aposentar. CLT você já paga o INSS, mas se você é PJ, eu também acho legal você pagar o INSS se você não é uma pessoa que tem disciplina pra investir, né? Porque se você investe todo mês, cara, ao longo de 20, 30 anos, o que você vai ter lá na frente vai ser muito mais, vai te render muito mais do que o INSS vai te pagar. Só que nem todo mundo tem essa disciplina. Então aí eu não posso chegar e falar pra um PJ, pra um autônomo, ah, não pago o INSS não. Porque aí o peão não paga o INSS, também não investe. Chega lá na frente, não vai ter aposentador nenhuma, né? Então, muito complicado. Então, depende do sonho da pessoa. O que eu quero, o meu desejo, é juntar uma grana pra que a renda passiva dos meus investimentos possa sustentar eu e a minha esposa pra que a gente comece a trabalhar porque quer e não porque precisa. Hoje eu trabalho porque eu quero. Hoje eu trabalho porque eu preciso. Eu tenho meu canal porque eu preciso, eu tenho conto pra pagar. mas eu quero que chegue um dia que só a grana dos meus investimentos já seja suficiente pra manter o nosso estilo de vida. E aí eu fazer YouTube porque eu quero. E não porque se eu parar ou minha esposa, minha esposa trabalha com recrutamento, RH, essas coisas. Ela trabalhar porque ela quer. Se ela chegar e falar, Dudu, cansei, vou ficar um ano sem trabalhar. Tipo, nossos investimentos cobrem o nosso... Se você quiser falar, meu, vou morar um ano em outro país, vou fazer o canal de lá, você pode. É muito louco isso, né? Você tem essa liberdade, né? Eu acho animal. Então, esse é o meu sonho, né? Porque aí você perguntou, quando que é a hora certa? Claro que você não precisa... Vai, digamos assim, a pessoa ganha dois pau e gasta dois pau. Ganhou três pau, continua no dois pau. Começou a ganhar cinco pau, não precisa continuar gastando dois. Sobe pra três. Mas nunca gasta tudo que você ganha, sabe? Não vou falar assim que, pô, o cara tá ganhando o dobro e continua com a mesma coisa. Ele pode aumentar um pouco o nível, pode ter algumas coisas a mais. Eu não faço questão porque eu sou uma pessoa simples por natureza. Cada pessoa gosta de gastar dinheiro com uma coisa. Eu não vejo graça em gastar dinheiro com comida. Eu não vejo graça em gastar dinheiro com, sei lá, com roupa. Tênis, né? Mas eu amo violão. Isso. Só que aí tem um ponto que é importante. Como você tem gasto seu dinheiro? Eu comprar um violão, o violão se torna meu patrimônio. Eu no sushi, no dia seguinte eu vou cagar e já era. É. Entende? Usando o português bem claro aqui. Então, você tem que ter os seus prazeres, tem. Só que você tem que tomar cuidado pra não gastar seu dinheiro só com coisas que não viram patrimônio. Por exemplo, balada, Heineken, um tênis que vai durar um ano, um comer fora toda hora. Isso é legal? É. Faz parte da vida? Faz. Você tem direito? Tem. Só que se você só gasta seu dinheiro com isso, você continua sem ter patrimônio nenhum. Entendi. E patrimônio, Marco? Casa é um patrimônio. Carro é um patrimônio. Câmera é um patrimônio. Notebook é um patrimônio. Moto é uma patrimônio. Bicicleta é um patrimônio. Não é só coisas caríssimas. São coisas que dá pra você converter em dinheiro se você precisar. Sim. Então, isso é uma coisa que pode te dar um prazer, mas ao mesmo tempo se torna recursos que você tem. Eu sempre costumo dizer pra galera que é mais nova no canal, se você fosse se casar hoje, o que você teria pra levar pra tua casa nova? Tem gente que só tem uma cueca rasgada. Não tem nada. O que você está montando de patrimônio? Isso é uma boa reflexão. Muitas pessoas falam, eu não consigo economizar. Então, a pessoa chega e fala, cara, quando eu vou ver meu salário já foi embora inteiro e eu não sei nem onde foi. Ou então, quando eu vou num shopping eu chego lá e gasto tudo e já era meu salário. A frase, eu gosto de frases de efeito, né? E uma das frases que eu mais gosto é, se você não tem um objetivo, um sonho pra conquistar, qualquer porcaria na vitrine de um shopping vai levar teu dinheiro. E esse é o segredo de você conseguir economizar. Você ter um objetivo. Porque é isso, você falou, é pra que eu vou economizar? Eu quero viver a vida, eu quero curtir. Se você não tem um sonho da hora pra conquistar, você vai gastar mesmo. Digamos que o sonho da pessoa, o cara quer ir com a família e as crianças é pra Disney. Maravilha. É um sonho. Quando o cara for lá no shopping e ver aquele tênis que ele não precisa, ele vai pensar, véi, custa 300 pau aqui, tá só que peraí. Tem a viagem pra Disney, meus filhos vão ficar contentes, vai ser um sonho pra eles, minha esposa, a gente vai passar um tempo. Isso vale mais do que o tênis. Então deixa de ser tão difícil você abrir mão do tênis. Por quê? Porque você tem uma coisa mais da hora. Agora, se você não tem uma coisa mais da hora pra conquistar, vai o tênis mesmo. Vai qualquer coisa. Então você tem que ter um objetivo. Objetivos. Comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma casa pros seus pais, viajar, se aposentar mais cedo. Hoje em dia, eu e você, se a gente trabalhar CLT a vida toda, a gente vai se aposentar com 97 anos. A gente já vai direto pro Paco, aposentou, valeu, enterra aí. Então, eu não quero trabalhar até 90 anos. Essa pode ser uma meta. Só que você tem que ter uma meta, porque senão, qualquer porcaria que vier na tua frente vai ser mais interessante. Você não tem outra coisa melhor pra querer. Sim. Como você define a liberdade financeira? É isso, de você, por exemplo, é o meu objetivo. Eu trabalhar porque eu quero e não porque eu preciso daquele trabalho pra ter dinheiro. Tá. Então, uma renda passiva, que a gente chama, o que é renda passiva? É quando você tem tanto dinheiro que o dinheiro trabalha pra você e você não precisa fazer mais nada. Se você tiver, bem simples aqui o raciocínio, tá? 400 mil reais. Beleza. Aí você bota num CDB, simples, tem várias variáveis, tem questão de imposto de renda, mas pra simplificar a coisa, você bota num CDB que ele rende 15% ao ano. Por ano, essa grana parada lá no CDB, 400 mil. Se você tiver 400 mil num CDB que rende 15% ao ano e tem vários que rendem 15% ao ano, em um ano, você vai ter uma rentabilidade de 60 mil. Se você dividir isso por 12, 5 pau por mês. Caramba. Sem você ter que fazer nada. Vamos pegar um pouco menos. Se o cara juntar 200 mil, aí, ó, hoje, ontem, na verdade, lançou um CDB pré-fixado do Banco Sofisa que rende 15,7. Então, se o cara juntar 200 mil e botar nesse CDB vezes 15,7%, vai render 31.400 por ano. Se você dividir por 12, isso equivale a 2 pau e 600 por mês. Legal, Jair. Sabe? Então, tipo assim, eu não tô falando de 7 milhões, eu tô falando 200 mil. É grana? É, mas não é impossível. Mas, vamos lá, o que é um CDB? CDB é quando você empresta o seu dinheiro pro banco e depois o banco te devolve essa grana com juros. No caso de investimento, juros é bom, que é esse negócio que eu falei de 15%. Então, faz de conta que eu vou investir num CDB que ele rende 15% ao ano. Se eu botar lá mil reais, daqui a um ano o banco vai me devolver mil reais mais 15%, que é 150 contos. Só que aí, que entre esses cálculos que eu tô fazendo de grana alta, se você investe lá 400 mil, o teu retorno de 15% já é 60 mil que você vai lucrar em um ano. Se você investe 2 milhões, depois esse retorno de 15% equivale a 300 mil reais. Por isso que rico só se dá bem na vida, né? Porque a gente fica triste, né? Pô, eu vou investir mil reais e aí só vou ganhar 150. É. Só que se você investir mil todo mês ou se você investir o máximo que você puder, vai chegar uma hora que você vai ter lá 100 pau. E aí 100 pau já equivale a 15 mil por ano. E aí vai indo. E nesse período em que você tá investindo mês a mês, ainda tem o negócio dos juros compostos, que é o quê? Se eu invisto mil reais por mês, no final do ano eu não vou ter 12 mil. Eu vou ter mil reais daqui. Eu vou ter colocado lá 12 mil, só que todo mês tem uma rentabilidade. Então, sei lá, no final do ano eu vou ter 15. Sei lá, tô falando da minha cabeça aqui. Por quê? Porque se você colocasse no teu cofrinho mil reais por mês, no final você teria 12. só que você tá botando num lugar que ele cresce todo dia. E assim, por exemplo, o cara tem que estar monitorando também caso essas taxas mudem, né? Sim. Vamos supor que esse investimento deixe de pagar 15% e comece a pagar 5%. Sim. Aí o cara tem que estar atento pra migrar o dinheiro pra outro, né? Aí são dois tipos de investimento, né? É investimento que a gente chama... Esse é aquele que não pode mexer, não? Então, normalmente, o que você pode tirar a qualquer hora é o tipo de investimento que a gente chama de liquidez diária. O que é um CDB com liquidez diária? É um CDB que você vai botar teu dinheiro e você pode tirar a qualquer momento. Aí tem o tipo de... Falando de CDB ainda, mas isso vale pra várias outras categorias de investimento como LCI, LCA e tal. Se você botar o teu investimento num CDB pré-fixado, ele é o CDB que o percentual que eles estão te prometendo vai continuar até o fim do prazo. Então, por exemplo, hoje tem alguns investimentos que eles... que são pré-fixados, que eles rendem 15% ao ano e tem duração de 5 anos. Então, mesmo que o mundo acabe, pode dizer, pode acontecer o que for. Em 2023, 2024, em 2027, ele vai continuar rendendo 15%. Tá. É de lei. Agora, o pós-fixado é o investimento que ele vai ficar oscilando. Pode ser que hoje ele renda 15%, mas daqui a dois meses caia pra 14%. Dois meses depois suba pra 17%. Daqui a um ano caia pra 8%. Ele vai oscilando. Aí o cara tem que pensar o que é melhor pra ele, é isso? Tem que pensar o que é melhor e é difícil você prever, né? Porque, por exemplo, esses CDBs aí, pós-fixado, que ficam oscilando, eles são atrelados a um negócio chamado taxa selic, que é a taxa de juros do Brasil. Então, às vezes você vê assim, a taxa selic subiu. Pra quem investe, isso é bom. Pra quem é pobre e tá precisando de um empréstimo, de um financiamento, usar o cartão, é ruim. Por quê? Porque a taxa selic, quando ela aumenta, os juros aumentam do cartão de crédito, do financiamento, do empréstimo, tudo aumenta. Quando a taxa selic diminui, os juros do cartão diminuem, os juros de financiamento, de empréstimo, diminuem também. Só que pra quem, então, pra quem não investe e tá precisando muito de grana, tá no aperto, quanto menor a taxa de juros, melhor. Porque aí, os juros de tudo isso que eu falei, vai ser menor. Por exemplo, hoje, a taxa selic tá 13,75. É altíssima. Então, se você for tentar financiar uma casa hoje, os juros que você vai pagar vai estar muito mais caros do que era no começo do ano passado, que tava 2. Ah, entendi, não sabia. É. Só que a maioria dos investimentos, a maioria não, mas vários investimentos, eles oscilam, a rentabilidade dele oscila conforme a taxa selic. Então, se a taxa selic sobe, o investimento vai render mais. Se a taxa selic desce, o investimento vai render menos. E agora, por exemplo, mudou o presidente, agora é o Lula. Tá todo mundo na dúvida como é que vai ser o Brasil no ano que vem. Será que vai subir a taxa de juros ainda mais? Será que vai cair? Não sei. Então, se você investir num CDB, ou num investimento qualquer que esteja atrelado, né, que caminha conforme a taxa de juros, você não tem como saber se no ano que vem ela vai subir ou vai descer. Vai depender do qual que vai ser o ministro da economia que o Lula vai chamar, vai depender de como ele vai lidar com as empresas privadas no Brasil e tal, sabe? Então, não dá pra prever. Agora, se você bota o teu dinheiro num CDB pré-fixado, que é aquele que é 15% ao ano e não interessa o que acontecer, é 15? Aí, beleza, você vai continuar rendendo essa grana aí por alguns anos. Esse é mais seguro, então. É mais seguro de certa forma. Pensa assim, ó, hoje tem um investimento que rende 15% ao ano e tem um investimento que acompanha a taxa Selic que hoje é 13,75. O pré-fixado tá rendendo 15, o que acompanha a Selic tá rendendo 13. Só que e se o governo Lula fizer alguma coisa e a taxa Selic subir pra 20? Quem optou pelo pré-fixado vai continuar ganhando 15 por 5 anos. Aí, quem optou pelo que segue a taxa Selic, se ela subir pra 20 ou 30, vai ferrar o país se a taxa de juros subir tanto assim. Mas é só um exemplo. Ela vai tá valendo mais a pena do que quem hoje optou pelo de 15, porque ela vai ter subido enquanto de 15 continuou lá. Mas se cair pra 3 também ou de 15. E 15 é uma taxa muito boa. Então, hoje, um pré-fixado que rende 15% é bem interessante. Só que esse mundo tá um mistério que só Deus entende, né? É guerra na Ucrânia, é Covid, é crise de energia na Europa, é o Lula sumindo, sabe? É treta nos Estados Unidos. Então, você não sabe pra onde vai o negócio. Então, aí entra o negócio da diversificação. Você quer investir num pré-fixado de 15? Não bota tudo que você tem lá. Bota uma grana lá e bota outra na taxa Selic, porque se ela der bom, maravilha. Investe um pouco em dólar, investe um pouco em criptomoedas, investe um pouco em ações do exterior, lá da Apple, da Google, da Tesla, sei lá. Por quê? Porque aí, mesmo que dê tudo ruim no Brasil, esperamos que não dê. Mas caso dê, você vai ter uma parte da sua grana que tá baseada lá fora, no dólar, no ouro. É difícil fazer isso daí, de investir fora, não? Hoje em dia, cara, até pelas corretoras do Brasil, aqui já abriram isso, né? Consegue. Consegue. Mas tem corretora, por exemplo, a Avenue, eu tenho conta lá. Ela é uma corretora brasileira nos Estados Unidos. Então, você abre conta lá e você consegue investir nas ações, na bolsa, tudo lá dos Estados Unidos estando aqui, né? Só que assim, o cenário de ações não é só no Brasil que tá essa bagunça lá nos Estados Unidos, também tá. Que é a questão da generosidade. Sim. Né? E a generosidade, ela luta contra a ganância e vice-versa, né? E a ganância é um negócio que é forte. Sim. Por isso que Jesus pega tão pesado com o dinheiro, não que seja errado ser rico. Por exemplo, ele chegou pro jovem rico e falou, vende tudo que você tem. Ah, então é pra eu vender tudo? Não, ele chegou em Zaqueu que também era rico pra caramba e não mandou Zaqueu dar tudo que ele tinha, né? Ele foi porque quis, né? E Deus tocou no coração dele de uma forma que ele quis, né? Então, Jesus pega muito pesado porque de fato o dinheiro corrom. Só que não adianta você pensar também que a ganância é coisa de rico. Tem pobre que é ganancioso pra caramba, né? Sim, sim. Então, a riqueza só vai aumentar aquilo, né? A Bíblia fala mesmo que é melhor dar do que receber. Só que só quem dá consegue entender isso. Só quem semeia, quem ajuda. Cara, é muito bom você ajudar pessoas. Sabe que ontem eu faço devocional lá em casa, né? Então, eu fecho a porta lá, boto um louvorzinho e leio a Bíblia e anoto as coisas que Deus vai me falar no caderninho, né? E foi justamente sobre isso o meu devocional de ontem, né? Tem uma hora que a Rainha Esther, né? Ela chega lá e... Aí, tipo assim, a Esther, ela chega num nível muito top lá no reino, né? Aí, se não me engano, o tio dela chega e fala assim pra ela, né? Ó, você precisa ir lá e pedir pro rei ajudar os judeus e tal. Enfim, né? Alguma coisa assim, né? E ele fala pra ela, talvez foi por isso que Deus te colocou onde você tá. Aí a minha reflexão foi, por que que Deus tá me colocando onde eu tô? Querendo ou não, eu tô com um canal com mais de um milhão de inscritos. Sim. Pra quê? Sim. Entende? Tipo, tem toda a parte de educação financeira, de ajudar a vida das pessoas. Esse é o propósito do canal. Mas Deus tem me abençoado. E a minha oração que eu escrevi depois no caderninho foi, pai, que quanto mais o Senhor me abençoar, financeiramente mesmo, eu tô falando, que eu seja mais generoso. Que as minhas contribuições aumentem à medida em que o meu recebimento, o meu salário aumente. Sim. Porque a gente é ganancioso, a gente começa a criar meta e a gente nunca tá satisfeito. Isso. E não só as suas contribuições, mas as suas percepções da dor do outro. Sim. Não ficar apático aquilo, né? As necessidades das pessoas que estão ao seu redor, entendeu? E, por exemplo, com relação à ganância. As pessoas do canal, elas vão ver que é assim. Você vai ter uma meta. Mano, eu quero mil reais. Quando você tiver mil, eu quero 10 mil. Aí você junta 10 mil, você fala, mano, 10 mil. Mas 10 mil não dá pra nada. Não, eu vou mudar. Minha meta é 30 mil. Você nunca tá satisfeito. Isso. Então é bom você ter... A minha meta é 2 milhões. E aí, por isso que eu falo, né? Que o melhor remédio contra a ganância é a generosidade. Sim. Então, assim... Ai, Duda, eu tô sentindo que eu tô me corrompendo. Quanto mais eu ganho, mais eu quero. Então usa o remedinho que chama generosidade. Vai ajudar alguém que não tem nada. Dua uma parte do teu salário pra um orfanato, um asilo, alguma coisa no Nordeste. Vai entender a realidade de quem não tem nada. Vai num evangelista de rua ou se você não é cristão, vai sair. Tem cheio de projeto social hoje em dia, né? Sim, sim. Então, isso vai eliminar a sua ganância. Você quer ficar rico? Se torne seu próprio chefe. Que aí, no sentido de que... Ele fala duas coisas que eu acho interessante. Eu vou ler esse livro aí. Eu vou ler esses três que você falou. Será que eu consigo mudar? Ah, e é muito bom. É leve a leitura. É bem legal. Primeira coisa, se torne seu próprio chefe no sentido de faça... Tenha o teu próprio trampo, seja... Monte um negócio, o que quer que seja. Lembrando que tem que ter planejamento, porque, cara, eu não lembro agora, mas eu estava vendo que, tipo assim, de cada cinco empresas que abrem, três não duram mais que cinco anos. Sim. Sabe? Tipo, é absurdo, né? É tipo assim, de noventa a oitenta falhe. É, tipo, é muito alto. E a outra coisa que ele fala no livro é assim, tente ter um trabalho que vai te pagar pelo tanto que você faz e não um salário fixo. Vou dar um exemplo. Faz de conta que eu sou auxiliar de escritório. Eu e você somos auxiliares de escritório aqui nesse estúdio. Vou até dar o exemplo a respeito a você. Eu que sou o vagabundo não trabalho nada e você é o cara que se mata. Você trampa que nem louco de sol a sol. Você faz tudo rápido, você faz perfeito e você ainda pega meu trampo porque eu sou burro, lerdo e não consigo fazer e fico vendo o celular enquanto deveria estar trabalhando. Nós dois vamos ganhar um pau e meio no final do mês. Isso é desanimador. Sim. Toda empresa vai ter o cara vagabundo que não faz nada e o outro que se ferra por causa dele. E aí o outro cara vai achar que não compensa fazer bem, né? Sim. Porque o cara que faz mal ganha a mesma coisa que eu. A mesma porcaria. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo simples, mas só pra entender o raciocínio da coisa. Se eu sou Uber, eu sei que quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar. Tá. Quanto menos eu trabalhar, menos eu vou ganhar. Sim. É só um exemplo pra entender o raciocínio da coisa. Vou dar outro exemplo. Eu sou vendedor. Por exemplo, meu sogro, ele é revendedor de vários produtos, então ele vai em vários supermercados e tal. Ele sabe que se ele se matar, e ele se mata, o bicho atrapalha pra caramba, Guarulhos, São Paulo inteiro. Quanto mais ele trabalhar, maior vai ser o salário dele. Agora, se você é um cara CLT, é igual faculdade hoje em dia. Faculdade é beleza, né? Você pode ser um gênio, você vai ganhar um teto, né? Vai ganhar a mesma coisa. Eu fico inconformado com faculdade hoje em dia. Tanto eu, que estudava, me esforcei pra passar na faculdade, quanto os caras que ficavam o intervalo e as aulas inteiras lá fora fumando maconha, os dois estão com diploma. Tá ligado? Tipo, eu acho isso um bagulho. A faculdade é muito ruim pra fazer a mesma... Pô, o cara não viu nenhuma aula, sabe? E se dá bem. Por isso que eu prefiro entrevista, eu prefiro teste até do que analisar currículo. Porque eu já vi gente que é inteligente pra caramba com currículo de faculdade super tabajara, e já vi gente com currículo com formação do McKinsey, da PUC é uma anta. O pessoal não fala nada com nada. Então, nesse sentido, se o cara trabalha como CLT, você não... Primeiro que você não vai ter aquela gana de, mano, eu vou dar o meu melhor... Trabalhando muito ou pouco seu salário vai ser o mesmo. Então, esse é o ponto. Por que eu tô falando isso? Por causa desse bagulho que você falou. Muitas vezes o chefe não vai honrar e não vai beneficiar quem é melhor. E deveria, porque pelo menos você tem um plano de carreira, tem algum tipo de benefício pro... Comissionamento. É, eu gosto... Às vezes você vai no McDonald's, tá lá, fotinho, funcionário do mês. Pô, maravilha. Isso aí o cara tá tendo... Porque ele foi bom... Já algum tipo de reconhecimento. É. Agora, se você trampa num trampo que todo mundo ganha igual, você vai ser injustiçado. Tem uma planilha financeira pra ver o que você tá gastando que não deveria estar gastando. Só que aí entra aquele negócio. A pessoa quer mudar de vida, quer sair do buraco sem abrir mão de nada. Tipo assim, o cara tá devendo 50... Vou chutar um pouco menos. Tá devendo 10 mil no banco. Só que ele tem Netflix, Amazon, Net, Star Plus, HBO... Caramba, bicho! Você é louco, mano? Tipo, cancela 20 desses aí e fica com uma coisa só. Então, pra isso serve uma planilha financeira. Pra você ver tudo o que você gasta... E peraí, isso aqui dá pra eu cortar. Se a minha situação tá vermelha, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Ou eu vou continuar vivendo como se tivesse tudo bem? Não tá? Né? Então, vê tudo o que dá pra cortar. E, independente disso, procurar uma renda extra. Você tem que trabalhar mais. Fazer mais coisas. Porque aí a pessoa chega e fala, não, mas eu já trabalho horário comercial. Véio, eu tenho meu canal no YouTube. Eu trabalho no mínimo 10 horas por dia. A média que eu trabalho é 14 horas por dia. Editando vídeo, fazendo um monte de coisa lá em casa, indo em reunião e tudo. Aí a pessoa trabalha há 8 e já acha que não tem mais nada pra fazer. Vai fazer mais coisa, né? Por quê? Porque essa renda é essa, vai te ajudar a quitar essa dívida. E você tem que quitar ela. Se é uma dívida, procure ofertas de, tipo, o feirão do Serasa, esses bagulhos, vira e mexe, tem. Tipo assim, você reduz, tem casos que você reduz 95% do valor da dívida. Uma dívida de 100 mil, os caras fecham por 5 pau. Então, mas se ele não tiver 5 pau, ele vai ter que parcelar, né? Que vai ser o ruim, né? Sim, vai ter que parcelar. E aí que entra o negócio do controle, né? Quanto, como que é a tua vida, cara? Você, é cheio de gasto? Por isso que é essencial uma planilha financeira, pra você ver, pra onde vai o teu dinheiro? Se uma pessoa tá precisando de 5 pau, tem que abrir mão de um monte de coisa, vai ter que cortar isso, cortar aquilo. Só que tem gente que não tem mais o que cortar. Já tem uma vida super simples, e um salário pequeno. Renda é essa. Cara, deixa eu te falar, ó, no ano passado, como era a minha vida? Eu trabalhava CLT, numa escola, eu acordava às 8, ia pro trabalho, chegava em casa 8 da noite, porque era o maior rolê, pegava o maior trânsito. Chegava em casa, ainda geria uma banda de músicos pra casamento, eu fazia sites, eu tinha o meu canal de música, que eu postava, editava, e publicava, e gravava. Tinha o meu canal Primo Pobre, que desde o ano passado, ele não para de crescer. Começou em janeiro, até dezembro, eu tinha essa rotina aqui que eu tô falando. Tinha dia que era 4 horas da madrugada, eu tava editando vídeo pra acordar às 8, no dia seguinte. Eu acordo às 8, porque eu sou noturno. Eu vou dormir uma hora, todo dia. Cara, uma vida de cão. Só que se eu não tivesse, é beleza, eu vou pagar esse preço, porque hoje eu sou youtuber em tempo integral. Eu ainda trabalho bastante, mas hoje não é aquela loucura que era o ano passado. foi um tempo. Se você tá todo lascado, cara, você vai ter que ralar que nem um peão, vai ter que trabalhar pra caramba, vai ter que arranjar um bico de serviço.